Chegou a hora do Carnaval Globeleza, domingo tem o primeiro dia de desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, Porto da Pedra, Beija-Flor, Salgueiro. Grande Rio, Unidos da Tijuca, Imperatriz. E olha quem também tá na avenida, eu, Alex Escobar, Karine Alves e Milton Cunha. Domingo, ao vivo, depois do BBB. Curtiu? Então vem com a gente, vem ser feliz com o Carnaval na Globo. A gente vai se ver na Globo.